Música A caminho do tubarão Aconteceram o Pipi e o Carlos Chegamos Morto, não chegamos Estou ligada com um porto, é só a cruzada Porque sempre não sei a serra É o close Achou o Pipi? Olha pra cá Olha o Pipizinho Vem cá, pega ele Ai, o Pipi O Pipi É muito pequenininho Filhão 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 Pai, olha Pipi Tem é o Pipi de mamãe Tem é o Pipizinho Soudeu de você Soudeu de você Soudeu de você Ele tem frio Está limpa em pele Na encarada do tempo Olha, está aí A parceria de milhões Cadê a linguinha Pipico? Pipico, tá com frio Ai, Pipico Tá com friozinho Vai, Pipico Corre Quem é que tá com frio Tá muito frio Já toquei de roupa E tô me temendo tudo Ó, esse não faz carinho nele Ele é manhoso, ele quer Atenção Saquinho de lixo Nossa, que gata Olha meu cabelo Bernardo, podia bem escovar o meu cabelo Tem sido uma mãe pra mim Mãe Cara, olha a sobremesa que a minha mãe fez Pro Bernardo Porque pra mim não é Nunca que eu vim aqui teve isso Tem sim, tirosa Sempre tem Sempre tem Sempre tem Sempre tem Vai Sempre tem sobremesa O que que tá estrada Ô, Deise, o vento quer entrar Mano Olha, tem sido Gente, olha isso aqui que a Jana preparou pra gente Quer um pouquinho Hum, que cheirinho gostoso Você é ameixa em cima? É ameixa Ah, tu acha um vídeo a gente tá com ela Vamos Pega a colherzinha Olha, olha Ana Maria A Jana te assiste Olha, a gente pode botar aquela música no fundo Oh, oh my love Oh my love Madalene Oh my love Madalene Tu nunca sabe as músicas Tu não sabe as músicas É, só que ela fez de limão Vamos lá, deixa eu experimentar. Deve ser muito doce. Fica mais de doce. É, eu acho que o Bernardo vai achar isso doce, mas pra ele tem pudim. Hum, que doce! Não, mas é bom, bom. Não é muito doce, não. Quando é muito doce, tá? Ô, Bernardo, ô, Bernardo. Pessoal, mas é uma coisa que eu. Ô, Bernardo, fala ameixa. Ameixa. Ameixa seca. Ameixa seca. Agora fala. Ameixa seca, ameixa seca, ameixa seca. Ameixa seca, ameixa seca, ameixa seca. Fala bem rápido. Ameixa seca. Ameixa seca, ameixa seca. Eu não, não. Fala rápido. Não vai ser errado. Ameixa seca, ameixa seca, ameixa seca. Ameixa seca, ameixa seca, ameixa seca, ameixa seca. Três, 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 três destruídos. Olha, presta atenção falando. Ameixa seca, ameixa seca, ameixa seca, ameixa seca, ameixa seca. Tu não consegue falar direto. Ai, ai, só os brasileiros, só os brasileiros entenderam, eu acho. Obrigada, tem sido uma mãe pra gente. Quer alguma ajuda? Vem cá, Jana. Tá. Dá um oi ali, ó. Oi. Olha isso aqui, bom. Gente, minha mãe seca o cabelo com isso. Não, só enrola. Ah, só enrola. É. Ela só enrola. Estou pronta indo para o evento aqui em Tubarão Santa Catarina. Estamos em Itapirubá, não estamos em Tubarão Santa Catarina. E... Ah, spoiler da nova coleção da Nuzi. O português que tem Nuzi antes de todo Portugal. Toda gente, ninguém tá aí. É verdade. Nem no Brasil, meninas. Vamos te ver, Bora, Biu. Bora, Biu. Tô, Tô, Tô. A CIDADE NO BRASIL 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 já à tarde, então assim até voltar pra rotina e se adaptar, daí depois tipo, viaja de novo, e aí gente, uma loucura e e aí eu depois, eu vim aqui pra Santa Catarina, né, fazer a sessão de autógrafos do Livrão, do Bruna por Bruna e tirei tive que tirar dois diazinhos de descanso pra conseguir colocar as ideias o corpinho no lugar porque se não, realmente fica, não dá e por isso eu não fui no prêmio jovem e eu fiquei mesmo, mesmo muito triste de não conseguir ter ido, porque eu sei o quanto vocês se esforçaram e queria mesmo estar lá mas às vezes a gente quer também fazer tudo e depois acaba se atropelando então resolvi ter esses dois dias de descanso pra poder ficar até um pouco mais com a minha família e eu sei que vocês entenderam eu sei que vocês vão entender mas é mesmo saibam que eu fiquei de coração super apertadinho que eu queria estar lá mas eles enviam pra mim de qualquer forma a gente vai comemorar de qualquer forma e a gente já falou isso várias vezes aqui também que que assim vocês são demais e a gente não consegue nem nem agradecer com palavras assim o esforço e a companhia de vocês então espero que este canal também seja uma companhia boa pra ti porque vocês definitivamente são uma ótima companhia pra mim mesmo mas vocês são demais são inexplicáveis e eu vim aqui que eu adoro esse barulho do passarinho adoro o verde eu tô aqui peguei meu café e vim aqui pensar um pouco refletir um pouco sobre as coisas que eu tenho que organizar e conteúdos novos coisas novas que eu quero trazer aqui pra vocês então ter sido excelente esse tempinho mesmo sei que já vai me dar um up pra o Bernardo já voltou pra Portugal ele tinha uma reunião super importante por causa do rali então vamos desejar sorte pra ele e em breve no começo de outubro vai ter o último rali do ano e sei que vocês já estão se movimentando pra assistir o rali dele em Portugal vocês são mesmo demais a gente tá super feliz ele tá super feliz também que vi que vocês estão se organizando por aí e enfim e vou e eu tirei esse tempinho pra organizar coisas assim pra trazer aqui pra vocês no canal que eu acho legal também eu sei que vocês adoram o estilo de vlog e e eu tô pensando muito mesmo assim em coisas que eu Bruna também particularmente gosto de assistir gosto de enfim eu sempre priorizei isso de fazer um conteúdo que eu gosto de assistir não que tá dando certo porque o YouTube ele tá passando por uma fase super difícil agora eu acho que não só o YouTube eu acho que é o tipo de conteúdo as coisas estão acontecendo muito rápidas no mundo e tá tudo mudando assim questão de segundos a gente tá cada vez mais ansioso então a gente também quer consumir conteúdos rápidos e conteúdos que passa ali no teu feed e já desaparece e depois já vem outro mas eu acredito muito nesse estilo de vídeo e pra mim mesmo não importa quantidade de views mesmo eu só quero ser feliz com o que eu tô fazendo então é saibam que eu sei que às vezes vocês ficam ah Bru que que a view caiu que isso que aquilo gente definitivamente agora eu não estou preocupada com isso eu só tô preocupada realmente com essa abelha que aqui tá imensa ai meu Deus ela foi embora morta é ai eu só ia sair correndo porque eu fui picada por uma abelha no Big Brother e não indico e eu não tô preocupada mesmo com isso agora assim eu tô preocupada com coisas que eu realmente gosto de fazer e óbvio que a gente fica chateado quando faz um conteúdo e ele não é entregue pela plataforma quando ela prioriza outro não o conteúdo em si mas o formato tipo um formato mais rápido e tal eu sei que isso tipo assim pro criador é ai meu Deus não acredito que isso tá acontecendo mas enfim é o que eu gosto de fazer que são esses vídeos aqui e olha que que nem tô ainda ultimamente fazendo meus vídeos Netflix de 30 minutos tô soltando uns vídeos de 12 de 15 minutos mas o que eu gosto mesmo é de vir aqui conversar com vocês fazer vídeo longo e tal é isso que eu gosto enfim se a plataforma tá priorizando outras coisas no momento tudo bem plataforma vamos continuar aqui de passinho em passinho espero que também esteja legal ai pra vocês e ó vou mostrar aqui pra vocês o pé da minha mãe que tá cheio de frutinhas o que que tá fazendo Frederico Frederico Deise o teu cachorro Frederico Frederico o que que tu tá fazendo ai Frederico gente olha isso nem parece olha isso gente parece uma bola de pelo tipo se não se mexesse não dava pra saber que era um cachorro Frederico Deise o teu cachorro tá cavando coisas olha isso gente o glamour cara olha é ser muito chique mesmo né olha isso aqui que delícia de frutinhas e aqui já caiu várias frutinhas pipi ô pipi gente é muito engraçado porque o piranho vem e come as frutinhas só que ele sabe comer certinho ele não se engasga em nada gente ele é mais perto que eu comendo as frutinhas mas tu gosta mesmo é de rúcula né pipico não gosta piranho na moda com sua dona beleza piranho meu Deus o formigueiro ali meu pai amado hein piranho vou comer umas frutinhas ó então saibam que eu tô sempre de olho aqui nos comentários no que vocês estão me pedindo mesmo juro que sempre tiram um tempinho pra prestar atenção no que vocês estão querendo assistir no que vocês estão querendo ver mesmo 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 então se ainda não apareceu se ainda não deu certo se alguma coisa é só por questão de agenda de tempo de algo do tipo porque a gente tá sempre prestando atenção aqui em vocês tá bom e outra coisa luzes sobre luzes que vocês estão me pedindo muito a gente tá fazendo o máximo possível pra que ela chegue mais rápido em Portugal mas pode deixar que vai dar certo e onde que eu tô ainda? ai eu tô procurando piranho piranho ela menina que gola que passa tchau gente tchau gente bom então espero vocês no próximo vídeo obrigada pela companhia obrigada por estar aqui não esquece de deixar teu like e teu comentário que são super importantes pro crescimento deste canal tchau o piranho fez xixi na cortina olha isso e olha aqui se escondeu dentro da mala de viagem piranho não adianta se esconder cara ai que sonso tudo não adianta não adianta não adianta não adianta e aí que não adianta Obrigado.